Música Grande mãe, eu não me esqueci que hoje você é dona de todos os votos de felicidade Que esse dia é pra você Hoje é o seu dia É um dia de paz e de muita alegria Porque uma mulher que dá a luz Que empresta seu ventre Que concede amor Que ensina os primeiros passos Que alimenta a fome no seu seio E que tem o colo que alivia a dor É dona desse dia feito para homenageá-la Hoje é o seu dia, grande mãe Seu e de todas as mães que acreditaram no sonho Que confiou no Deus da vida Que abriram seus corações e que agasalharam o fruto do seu amor Seu dia, mãe E de todas as mães que tem um olhar de paz Que tem as mãos cheias de perdão e um coração repleto de força A você, o meu carinho, a minha admiração e o meu respeito por ter colocado nesse mundo uma vida E por saber fazer dela o grande motivo para viver e ser feliz Parabéns por esse dia que é todo seu Eu não te mereço, mãe Eu te agradeço, mãe Você não tem preço, mãe Você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita, mãe Quem é esse anjo da guarda que sempre vigia As nossas cruezas de noite e de dia Está sempre ali Está sempre ali nos dando as mãos Quem é que não dorme enquanto a gente não chega E quando acordamos o café tá na mesa E trata a todos com a mesma atenção Quem é que nos deita no colo com todo carinho Que conta histórias e mostra os caminhos E luta pra gente ser alguém no futuro Quem é que num puxão de orelha nos mostra o que é certo Quem é esse anjo que sempre está perto Buscando pra gente um lugar mais seguro O nome desse anjo é mãe, é mãe 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 Quem é que nos deita no colo com todo carinho Que conta histórias e mostra os caminhos E luta pra gente ser alguém no futuro Quem é que num puxão de orelha nos mostra o que é certo Quem é esse anjo que sempre está perto Buscando pra gente um lugar mais seguro O nome desse anjo é mãe, é mãe O nome desse anjo 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 é mãe, é mãe O nome desse anjo é mãe, é mãe